Então eu vou só dizer o seguinte, em primeiro lugar agradecer à nossa amiga doutora Clara Saraiva, apresentar-nos esta palestra sobre uma pessoa que deixou em nós uma profunda marca, que é o Benjamim Pereira. O título da comunicação dela, da conferência dela é Benjamim Pereira, uma vida de dedicação à etnografia portuguesa, portanto julgo que todas as pessoas tiveram acesso a este documento que nós difundimos, em que se faz um resumo do assunto, de qualquer modo, muito brevemente, para não perdermos tempo. Benjamim Ernst Pereira fez parte da equipa fulgurante que fundou a moderna antropologia portuguesa, o mais jovem de todos, tornou-se o grande museólogo, o artista encenador de deslumbrantes exposições do Museu de Etnologia, ao longo de décadas ajudou dezenas de museus locais e regionais a traçarem planos de ação e a conceberem exposições, nasceu a 25 de dezembro de 1928 e desapareceu a 1 de janeiro de 2020. O seu trabalho permanece um testemunho de dedicação e de paixão pelo país e pelas suas gentes. Quanto à conferencista de hoje, conhecida de muita gente, a professora Clara Saraiva, investigadora auxiliar do Centro de Estudos Combaratistas da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, foi professora convidada do Departamento de Antropologia da Faculdade de Ciências de Ciências Humanas da Universidade de Nova, também foi professora na Brown University, 2001, 2002 e 2008, e na University of California, Berkeley, em 2013. A sua área principal de investigação é a Antropologia da Religião, é coordenadora da equipa portuguesa do projeto Area Legion, patrimonialização da religião e a sacralização do património na Europa Contemporânea. É presidente da APA, Associação Portuguesa de Antropologia, membro da direção do World Council of Anthropological Associations e foi vice-presidente do CIEF, International Society for Ethnology and Folklore. Portanto, tem a palavra, e eu vou fechar o meu microfone, tem a palavra a Clara, falará o tempo que quiser, apresentará os diapositivos que quiser, compartilhando ecrã ou compartilhando tela, e depois no fim temos espaço para debate. Pedi a todos que desligassem os vossos sons, os vossos microfones. Está a ver aqui algumas diferenças, devem ser pessoas que têm o microfone ligado. Têm de desligar o microfone. Ok. Bom, então, em primeiro lugar, boa noite a todos. Acho que a maioria das pessoas que aqui estão a assistir, fora alguns colegas do Brasil, são portugueses, portanto é boa noite, para os brasileiros será boa tarde. Portanto, e eu peço desculpa se houver aqui alguma confusão da parte tecnológica, porque eu realmente sou abaixo de zero para a parte tecnológica, mas vamos tentar que não haja confusão. Apesar de já ter dado muitas aulas por Zoom e muitas reuniões por Zoom, isto às vezes há coisas que não correm bem, mas vamos ver. Bom, de qualquer modo, eu em primeiro lugar quero agradecer ao Vitória Vera Jorge e à Sociedade Portuguesa de Arqueologia e Etnologia este convite. Como devem saber os membros da sociedade e outras pessoas, isto era para ter tido lugar o ano passado ao vivo no Porto. Caímos o Covid em cima, portanto não teve lugar o ano passado, nem tem agora lugar ao vivo, portanto é através desta plataforma Zoom. Eu também peço desculpa a algumas pessoas que se queixaram que era esta hora, mas não fui eu que pus isto às nove da noite. Portanto é mais pós-notívagos, mas pronto, eu vou tentar também não ser muito maçador. Mas continua a haver interferências, há pessoas que não tiraram o som. É que depois é muito complicado, porque ouvir-me a mim... Claro, agora não te estamos a ouvir a ti. Assim, o anfitrião desativou-me. O que o anfitrião tem de fazer é desativar o som das outras pessoas, mas convém não desativar o som da pessoa que estava a falar. Eu estava a tentar desativar os outros, claro, desculpa. Não faz mal. Não faz mal, não faz mal. Estamos neste mundo... Este mundo de Zoom virtual é horrível. Tem a coisa boa de podermos estar com colegas do Brasil e colegas do outro lado, como eu costumo fazer nos webinars do WCA. Portanto, estamos todos em linha aqui neste mundo virtual. Eu acho que tem coisas boas, mas também tem muita coisa má e gostaria muito mais de estar ao pé das pessoas, de os poder ver, abraçar, etc. Mas paciência. Enquanto isto for assim, é o que temos e, portanto, acho que também temos de tirar partido das coisas boas deste sistema. Que é justamente podermos estar aqui, cada um confortavelmente na sua casa. E outra coisa ótima. Estamos sem máscaras. Estamos sem máscaras. Podemos ver as carinhas uns dos outros. Bom, então pronto. O Vítor já me apresentou. Eu sou antropóloga, como sabem. E realmente tive a sorte de conhecer bem o Benjamin e de trabalhar com ele ao longo de muitos anos. Para aí 30 anos, o que é bastante. Isto é. Já não sou jovem e, realmente, quando conheci o Benjamin, era uma jovem estudante de Antropologia. E era por aí que eu queria começar. E queria também explicar-vos que eu vou, nesta apresentação, para além de textos meus e de coisas que eu já escrevi ao longo de muitos anos sobre o Benjamin, vou-me socorrer também de alguns textos escritos e publicados por outros colegas e outros amigos do Benjamin. E vamos terminar também, tenciono de terminar esta apresentação, com um PowerPoint que foi feito pela Cláudia Freire, pela Ana Margarida e pelo Jorge Morteira, que foi apresentado quando, do Colóquio de Homenagem ao Benjamin Pereira, que eu organizei com o Jair de Dioran, na Fundação Carlos Gulbenkian, aqui em Osboi, que teve lugar justamente em 2010. Portanto, exatamente 10 anos antes do Benjamin desaparecer. E, portanto, antes de termos essas imagens, que vai ficar para o final, quando já estiverem fartos de me ouvir, eu vou aqui falar um pouco do Benjamin, visto que é esse o tema, e, realmente, de todo o trabalho que o Benjamin fez e de como o Benjamin tocou a vida de muitas pessoas, antropólogos, etnólogos, mas não só. Não só. E de como, realmente, ele foi importante para todos nós. E eu acho que é isso que é importante, é ver o legado que a pessoa deixou. Há pessoas que desaparecem sem deixar coisas muito interessantes e há outras pessoas que desaparecem deixando elementos e traços verdadeiramente significativos. E eu acho que, sem dúvida nenhuma, foi o caso do Benjamin Pereira, na área da etnologia, num Museu Nacional de Etnologia, mas também enquanto pessoa. Bom, então, eu conheci o Benjamin em 1980. Em 1980, que parece, assim, uma época muito longínqua, e é. Eu era uma jovem estudante do primeiro ano de Antropologia e uma das professoras, aliás, a Maria Beatriz Rocha Trindade, levou-nos ao Museu Nacional de Etnologia, que na altura era o Museu de Etnologia só, para vermos o filme da Noémia Delgado sobre a festa dos rapazes em Trás-os-Montes. E o Benjamin tinha sido o autor do livro Máscaras Portuguesas, que dialogava em pleno com o filme da Noémia, e comentou o filme do início ao fim. Quem conheceu o Benjamin sabe que ele era um palhador, era um excelente orador. E, portanto, ele foi comentando o filme, esclarecendo pormenores etnográficos, e fazendo superserir a sua estética, a estética do filme. Porque, justamente, o Benjamin, para além de etnólogo, era também uma pessoa da imagem, como vamos ver nesta conversa. Era uma pessoa da imagem, do filme, da fotografia, foi realmente o pioneiro dos filmes etnográficos e da fotografia da etnografia como documento importante, junto a todos os documentos escritos. Bom, então, o Benjamin foi comentando o filme, e eu acho que toda a gente que ali estava, eu e os meus colegas ficámos todos encantados, eu fiquei super encantada ao ouvi-lo, e foi assim como que uma paixão por uma pessoa de quem eu tinha já lido coisas, porque era aluna de antropologia, portanto, qualquer aluno de antropologia conhecia minimamente o trabalho da equipa de Jorge Dias, o Jorge Dias, o Ernesto Reca de Oliveira, o Fernando Galhano, a Margot Dias, e o Benjamin Pereira, isto é, a equipa que justamente, como vamos ver nesta conversa, criou os Centros de Investigação e Antropologia, que fundou o Museu da Etnologia, e que foi realmente uma equipa pioneira e muitíssimo importante, sobretudo no final da década de 50 e na década de 60, no desenvolvimento da antropologia portuguesa. Bom, eu realmente fiquei encantada com o discurso do Benjamin, fiquei encantada com o personagem, devo dizer, e depois passei a ser uma assídua frequentadora da Biblioteca do Museu, passava horas no gabinete do Benjamin e do Ernesto a conversar com eles, muitas vezes com a Helena Prista Monteiro, que estava sempre muito bem disposta e ria-me desimenso com as conversas que a Helena e o Ernesto sobretudo encetavam e como falavam do passado e de episódios passados, etc. E a Helena era a bibliotecária do Museu, mas realmente fazia ali com o Ernesto e com o Benjamin uma trupe interessante e divertida. Quando eu decidi fazer a tese de licenciatura, porque naqueles tempos em que ainda não havia Bolonha e nós fazíamos cursos que duravam 5 anos com uma tese de licenciatura incluída, eu resolvi fazer a tese de licenciatura sobre a Serra Algarvia, enquanto que a maioria dos meus colegas realmente pesquisava o norte, o norte do país, que, por exemplo, o nosso professor, na altura João Leal, dizia sempre que o norte era realmente uma zona etnograficamente muito interessante e era, e continua a ser, sem dúvida nenhuma, mas eu tinha ido para a Serra Algarvia por causa de outras pesquisas, porque era amiga do Luís Pavão e da Cristiana e tínhamos ido para a Serra Algarvia e por outros motivos também, por causa de amigos que tinham ido para lá, e apaixonei-me para aquela zona e resolvi que ia fazer a tese de licenciatura sobre a Serra Algarvia. E no meio de uma certa adversidade, em que justamente o João Leal e outras pessoas diziam, ah, mas vais escolher um contexto pobre, a Serra Algarvia, pronto, foi o Benjamin, que quando eu fui falar com ele, fui pedir conselho, ele disse, não, levem-se para a frente, que é uma boa ideia, ninguém tem trabalhado ali, e quando mais tarde consegui defender a tese na faculdade, na Universidade Nova de Lisboa, na Faculdade de Ciências de César e Humanas, onde fiz a licenciatura, o Benjamin estava lá, a ouvir a minha defesa e a apoiar-me, e a dizer, Nina, ainda bem que fizeste um trabalho porque te apaixonaste, era uma expressão muito própria do Benjamin, sim, menina, faz, menina, pronto. E lá fiz eu a tese, e lá acabei a tese, e fui para, a seguir, fui para os Estados Unidos fazer o mestrado. E anos depois, estava eu nos Estados Unidos, aliás, já tinha acabado o mestrado, e estava a começar o doutoramento, e soube da apertura de um lugar de investigadora no Centro de Antropologia Cultural e Social, que era um dos centros de investigação fundados pela equipa, e concorri, porque o meu sonho realmente era poder trabalhar com o Benjamin e o Ernesto. O Ernesto já estava reformado, o Benjamin estava no ativo, pronto, o sonho tornou-se realidade, eu voltei dos Estados Unidos, entrei, voltei porque entrei no centro, por isso interrompi o doutoramento nos Estados Unidos, voltei para Lisboa, entrei no centro, o centro na altura fazia par com o departamento, do departamento de ciências etnológicas e etnomuseológicas do Instituto de Investigação Científica Tropical, a que o museu pertencia. E, portanto, começou assim a minha aventura de partilha, partilha de campo, partilha de investigação e partilha de amizade profunda com o Benjamin. Na altura, ainda tive a sorte de poder fazer algumas incursões de terreno com o Ernesto e com o Benjamin e com o Wolf Koppke, um colega e amigo nosso que foi durante muito tempo diretor do Museu de Etnologia de Hamburgo e foram realmente viagens deliciosas. Pouco tempo depois, passado menos de um ano, o Ernesto faleceu e o Benjamin reformou-se pouco tempo depois, um ano depois. Mas o Benjamin reformou-se, foi viver para a sua terra natal, para Monte Dour, Conselho de Viana do Castelo, mas continuou completamente ativo e acompanhou-me em muitos projetos de pesquisa que eu tive em Portugal e em Cabo Verde. Por exemplo, durante anos eu trabalhei sobre a morte, que acabou por ser o meu projeto de doutoramento sobre a morte em Portugal, depois acabei por defender a tese sobre a morte na Guiné, mas pronto, não interessa. Eu fiz durante anos trabalho sobre a morte em Portugal e na maior parte das minhas incursões de campo o Benjamin foi comigo. era, digamos, o meu fotógrafo, foi ele que fez as fotografias que eu tenho em Portugal sobre rituais funerários, até porque ao pé dele eu era uma verdadeira nodo da fotografia, portanto, tinha ali ao meu lado um excelente fotógrafo e lembro-me que o Benjamin protestava sempre e sempre, mas ó menina, podias ter escolhido outro tema em vez de escolher mortos, estou farta dos mortos, que coisa tão estúpida os mortos, mas pronto, ele e eu comigo e divertíamos até nas entrevistas com os agentes funerários que tinham sempre uma história interessante ou outra e portanto foi realmente muito, muito interessante e foi o Benjamin que me fez conhecer o país pelos olhos de alguém que o conhecia muito melhor que eu e o que o conhecia muito melhor que ninguém aliás e que tinha justamente por ter nascido em 1928 e ter integrado a equipa nos anos 50, no final dos anos 50, tinha conhecido um Portugal que eu já não conheci, não é? um Portugal ainda do Estado Novo, um Portugal retrógrado, um Portugal muito atrasado, um Portugal muito rural e isso foi extremamente interessante porque à medida que nós íamos fazendo trabalho pelo país fora, de norte a sul, o Benjamin ia-me dizendo estás a ver menina isto aqui há 30 anos atrás era assim assado, portanto foi muito interessante ver pelos olhos do Benjamin coisas que eu tinha lido nos livros e nos artigos deles, não é? Nomeadamente na coleção Portugal de Perto que é uma coleção fantástica que foi coordenada pelos Joaquim Pais de Brito e que justamente repõe muitos dos textos originários desta equipa que tinham entretanto sido publicados pelo Centro de Estudos ou pela Junta de Investigações de Ultramar e que tinham esgotado ou que tinham desaparecido. Pronto, e então foi interessante justamente ao longo desses anos ver o país pelos olhos do Benjamin depois de eu ter lido textos que remetiam para esse tal país de 30 anos antes ou 40 anos antes. Portanto, foram realmente anos deliciosos. O Benjamin era um apaixonado pelo trabalho pela etnografia e pelas pessoas e eu acho que foi essa paixão pelas pessoas e pela etnografia que nos uniu porque realmente ele contava-me sempre a sorte que tinha tido de ter conhecido os companheiros de trabalho e ter partilhado uma vida fantástica de aventura e pesquisa em que o trabalho era uma experiência de prazer vivida diariamente e foi isso também que eu senti com ele. Era que o trabalho podia ser uma experiência de partilha e de alegria vivida diariamente. Porque realmente as pessoas que estão a assistir e que são antropólogos ou etnógrafos sabem que o trabalho de campo pode por vezes ser muito solitário. Aliás, é muitas vezes muito solitário. e que é excelente para qualquer etnógrafo não estar no campo sozinho e não ver as coisas só para os seus olhos e poder dialogar com alguém. E foi essa sorte que eu tive ainda por cima de poder dialogar com uma pessoa como o Benjamin. Portanto, trabalhar com ele foi realmente maravilhoso, uma alegria permanente. Sempre achei que o Benjamin foi a pessoa mais positiva e feliz que há uma vez conheci e que transmitia esse fulgor a todos com quem lhe dava e que os rodeava. E realmente se centrarmos agora um pouco na história do Benjamin e na relação com a equipa tal como o Vitor no início desta palestra mencionou o Benjamin fez parte dessa equipa fulgurante que fundou a moderna antropologia portuguesa podemos dizer assim. Ele era o mais jovem de todos foi o último elemento a integrar a equipa e tornou-se o grande museólogo o artista encenador das deslumbrantes exposições que o Museu da Etnologia realizou ao longo das décadas de décadas. O Benjamin tinha realmente um sentido estético hiper apurado fazia exposições maravilhosas como vocês vão ver no fim em algumas das fotografias que eu vou mostrar e eu acho que pronto o Museu da Etnologia realmente não voltou a ter exposições tão fantásticas quanto as feitas pelo Benjamin. Isto não é nenhum saudosismo é apenas a constatação de que o Benjamin tinha realmente um sentido estético e um sentido do que tinha de ser uma exposição que como ele dizia a exposição tem de ser um espetáculo tem de atrair as pessoas tem de mostrar coisas e realmente era isso que ele fazia e portanto ele foi o artista encenador dessas inúmeras exposições deslumbrantes que o Museu da Etnologia realizou ao longo de décadas como o Vítor disse ele nasceu a 25 de dezembro de 28 e desapareceu a 1 de janeiro de 2020 isto é o Benjamin escolhia estas datas diferentes o dia de Natal o primeiro dia do ano etc viveu os últimos anos na paz e na beleza da paisagem do Monte Dor onde tinha nascido e vivido a sua infância e juventude de minhotas e onde mais tarde fazia os seus longos passeios ao longo do mar que tantas vezes partilhámos era um homem deslumbrado pela riqueza etnográfica do país pela vida e pelas pessoas e realmente eu acho que esta palestra hoje é mais uma vez a minha oportunidade de lhe deixar aqui a minha gratidão por ter partilhado comigo essa paixão e de ter realmente permitido que eu entrasse na sua vida e eu acho que estes últimos anos da vida do Benjamin foram calmos no sentido em que ele por estar doente não podia continuar a fazer as suas caminhadas não podia continuar a fazer os passeios de bicicleta que fazíamos juntos mas como ele dizia tinha a sorte de ter a linda a sua sobrinha uma espécie de anjo na terra que cuidava dele e tinha a sorte de ter pessoas que o visitavam como eu que o levavam a ver o mar e ele dizia também olha tenho essa sorte e tenho a sorte de poder ler felizmente ele tinha muito boa visão poder ler os meus livros ouvir a minha música as músicas clássicas que ele adorava ver os jogos de futebol e estar pronto para ir como ele dizia porque eu vivi uma vida maravilhosa dizia ele e portanto eu estou pronto para ir tenho 90 anos não tenho problema nenhum estou pronto para acabar bom então quem é que era esse Benjamin que dizia estas coisas o Benjamin era justamente oriundo desta família de lavradores abastados da freguesia de Carreço lugar de montedor como sabem as freguesias minhotas são largas extensas e muitas vezes com vários lugares como é o caso da do Benjamin e justamente o Benjamin teve a sorte de nascer neste sítio fabuloso que é montedor em frente ao mar em que nós ouvimos à noite o barulho do mar e em que nós vemos a luz do farol durante a noite e justamente o caminho do Benjamin apesar de camponês e de nos contar sempre as suas fantásticas histórias de trabalhar no campo com o pai e com os irmãos o Benjamin tinha sete irmãos foi o último dos filhos de uma senhora que tinha 53 anos quando ele nasceu portanto é mesmo o Benjamin era mesmo o Benjamin e ele contava-nos essas histórias de como como era jovem extremamente bonita as fotografias do Benjamin enquanto jovem eram realmente um homem deslumbrante de olhos vivos azuis apaixonado pela festa e portanto contava-nos como trabalhava durante o dia com o pai nos campos e depois à noite escapolia-se sem que o pai desce por isso para ir à farra para ir às rumarias para ir aos bailes para dançar como as moçoilas porque tal como os seus irmãos um deles bailador do fandango como diz o Pedro Homem de Mel e o outro compositor de compunha poemas etc o Benjamin adorava dançar e adorava as moçoilas como ele dizia e portanto ele fugia para ir dançar e voltava muitas vezes dizia ele às 5 da manhã punha-se na cama a fingir que dormia e daí por meia hora o pai ia acordá-lo para encetarem os trabalhos no campo claro a vida dura de agricultor e portanto ele dizia muitas vezes olha eu muitas vezes menina eu dormia em pé eu agarrava-me ao pau do carro o carro dos bois não é? ia andando e dormindo ao mesmo tempo porque assim era para recuperar a energia e o meu pai assim não percebia que eu tinha passado a noite fora de casa para ir para os bailes e que estava ali para trabalhar bom então o Benjamin era realmente aquilo que a gente pode chamar de camponês ele trabalhava na terra e isso foi muito interessante e foi muito importante para a equipa que ele veio integrar porquê? porque o Benjamin tinha um conhecimento do mundo rural e das tecnologias agrícolas como ninguém tinha naquela equipa e portanto se nós formos aqui um pouco à história da antropogia portuguesa e aqui eu vou-me socorrer de alguns textos e de algumas ideias de pessoas que trabalharam sobre a história da antropogia portuguesa em Portugal o João Leal sobretudo e também a Cristiana Bastos e o José Sobral e quando quando se pensa na história da antropogia portuguesa realmente é muito interessante como é que este homem entra na equipa de Jorge Dias e o papel que ele teve no próprio desenvolvimento da disciplina isto é o João Leal por exemplo fala de quatro períodos da antropogia portuguesa e define-os muito bem começando com os três primeiros períodos dos fins do século XIX e princípios do século XX com os etandógrafos folcloristas portanto Teófilo Braga Adolfo Coelho Rocha Peixoto Conselheiro Pedroso Leite Vasconcelos como é óbvio e do foco deles na literatura e na mitologia comparada certo? e também da questão do binómio da identidade nacional e da cultura popular como é que muitos desses autores nomeadamente o Leite Vasconcelos mas não só pensaram na ideia da construção da nação na relação entre a identidade nacional e a cultura popular isto é como é que a cultura popular portuguesa foi para estes autores uma espécie de base para pensar em a história da antropologia portuguesa e de como o povo era uma espécie de repositório maravilhoso de tradições que deviam ser estudadas para se perceber o que era o país pronto isto foi a visão do final do século XIX e do princípio do século XX e como eu disse eu socorro-me aqui dos textos do João Miguel e dos da Cristiana e do Zé Sobral porque acho que realmente estes textos e estas pessoas que têm estudado a fundo a história da antropologia portuguesa têm questões muito interessantes que eu acho que têm uma relação direta com determinadas posturas da equipa do Jorge Dias na qual o Benjamin entrou ou nas quais posturas essas em que o Benjamin entrou e entrou de uma forma feliz isto é esta antropologia que se foi construindo em Portugal com os etnógrafos com a recolha de tradições populares etc dos finais do século XIX e inícios do século XX teve como é óbvio outros contrapontos teve por exemplo sem dúvida nenhuma algum trabalho no que eram então as colónias portuguesas com trabalhos feitos sobretudo por administradores por missionários como o Jornô em Moçambique ou o Estermano em Angola e também com trabalhos da área da antropologia genética biologia como por exemplo o Instituto Mendes Correia e o papel do Mendes Correia que foi como sabem importante também para a própria Sociedade Portuguesa de Arqueologia e Tecnologia visto que foi com ele que se fundou a SPAI em 1918 na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto onde muitos anos mais tarde justamente o Centro de Investigação fundado pelo Jorge Dias e com esta equipa de que eu já falei teve assento bom então a antropologia começou assim começou com essa recolha em Portugal iniciou-se assim com essa recolha de tradições finais do século XIX e início do século XX e continuou e realmente eu acho que para além de todos estes marcos como a Fundação da SPAI as exposições coloniais as exposições do mundo português que mostraram uma antropologia muito ligada justamente à questão das colónias e a uma antropologia que se fazia na altura não é? que hoje em dia não seria admissível mas que na altura fazia sentido aquilo que o João Leal denomina como quarto período da antropologia portuguesa que é justamente o período que vai de 1930 a 1970 portanto que corresponde basicamente ao Estado Novo é importante para nós situarmos esta equipa dentro desse período isto é o João Leal diz que nesse quarto período se podem identificar três grandes subgrupos esses três grandes subgrupos são por um lado os estudiosos ligados ao Estado Novo não é? com Luís Correia o próprio o próprio Ernesto Sousa se bem que o Ernesto Sousa já é mais identificado com um grupo de crítica às teorias do Estado Novo mas o Ferro não é? o António Ferro os próprios trabalhos sobre arquitetura popular do Raulino e depois todos os etnólogos ainda o Vasconcelos que ainda estava vivo o próprio Rocha Peixoto e depois o Luís Correia etc o Virgílio Correia perdão enganei-me todos esses estudiosos digamos segundo o João Leal e eu em certa medida concordo com ele faziam uma etnografia muito ligada à perspectiva do Estado Novo não é? uma perspectiva de do valor do folclore português das tradições populares mas não de uma perspectiva crítica mas de uma perspectiva de assumir esse folclore como algo popular ligado à identidade portuguesa que era preciso manter assim não é? com usinha e fechada dentro parou é um programa na Clara não é nosso claro deixamos-te ouvir o bloqueio ela ficou com algum problema no computador dela talvez é melhor dar um telefonema para ela talvez ela vai entrar outra vez então Obrigado. Obrigado.